Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e bom, de agora em diante aqui na nossa base das conquistas é só ir levando na manhinha, não precisa ter pressa mais pra nada, tá tudo tranquilo, já comecei a fazer os quartos novos ali no canto, ali em cima, tá beleza, mas ainda tá quente, né? Ainda tá quente, eu fiz o sistema aqui de resfriamento, mas vai demorar um pouquinho pra funcionar, por quê? Porque eu liguei o sistema sem ter vapor aqui ainda, tá vazio aqui ainda, mas os trajes já estão prontos já pra iniciar a utilização dos trajes, então eu já vou trancar essa porta aqui, eu vou proibir a passagem por essa porta aqui, na verdade, acho que eu vou até deletar essa porta, vou desconstruir ela e vou colocar o bloco aqui, porque a nossa saída vai ser por aqui agora, se eu descer aqui eu consigo? Não, aqui não dá pra construir, seria aqui o correto. É, vai ser aqui a minha descida agora. Já tenho trajes já, tenho pelo menos cinco pra começar, né? Só que eu quero dar uma focada nessa parte aqui do resfriamento da base. E eles só vão conseguir... Nossa, quanta areia. Eles só vão conseguir fazer isso aqui da maneira correta, deixa eu até acelerar isso aqui. Porque... deixa eu ver, mano. Essa área aqui e tal, aqui tá no vácuo, beleza. Eles têm que entrar aqui de novo, eu tenho que deixar cair um pouco de petróleo aqui dentro. Isso vai ser fácil, só tirar esse bloquinho aqui, esse petróleo vai espalhar ali dentro. E eu preciso... reparar. Esse petróleo tá a quantos graus? Deixa eu deixar cair petróleo lá. Isso aqui está no momento a... Cadê? Nossa, 1495 graus. Acho que eu passei um pouquinho do limite aqui, né? De permitir aqui que... Que usasse... Opa, peraí, por que eu tô sem energia aqui? Ah tá, eu troquei os fios. Troquei os fios pra cá, pra eu continuar produzindo plástico pelo outro lado. Aí, desce aí, mano. Não para aí, não. Essa porta aqui vai sair, eu vou fechar ali. E vamos acelerar. Muito devagar. Pior que quando tá no alerta amarelo... É, escassei de comida, mas não tem problema. Comida, pra gente, não é problema nessa base. Essa aqui é a minha reserva de carne. Ah tá, eu fiz um esqueminha aqui pra acabar com o problema do duplicante não vir soltar o bicho aqui. Porque ele só solta até 20 criaturas. Se você tentar aumentar o máximo aqui, ele não passa. Então o que eu fiz? Eu isolei o ponto de soltura numa salinha. E aí agora, aqui dentro aqui, tá vendo? Fica marcado zero criaturas, ó. Tá, então pra ter 20 criaturas aqui, é quase impossível. Nesse ponto aqui, pra ter 20 criaturas. Então ele sempre vai soltar aqui nesse ponto aqui, ó. Então vai ficar muita mucura aqui nesse lugar. Deixa eu ver. Chegou aqui, beleza. Vamos abrir essa parte aqui logo. Opa. É, pode abrir aqui. E agora eu vou abrir aqui. Esse bagulho tinha que descer, né? Tem que descer. A bomba aqui eu tenho que trocar por uma de aço. E eu preciso deixar esse petróleo aqui. Mano, vai virar gás ácido. Não vai ter jeito. Mas eu vou ter que deixar ele cair ali pra ele resfriar. Opa, pera aí, meu povo. Não, não. Por esse lado, não. Constrói aqui. Já entregou o material, só constrói. Não, 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 não. Ai, droga. Será que ele consegue construir e voltar? Beleza, conseguiu. E aqui, prioridade nova. Eu vou ter que desconstruir isso aqui, ó. Não vai ter jeito. Eu preciso deixar o petróleo cair lá. Eu preciso deixar o petróleo espalhar ali embaixo. E resfriar isso aqui. Porque mesmo que eles fiquem consertando, e isso aqui já tá pra voltar, ó. Daqui nove ciclos, volta a funcionar essa fumarola aqui. E eu quero começar a aproveitar esse vapor aqui, né? Metal refinado aqui vai ser cobre e chumbo. Eu vou ter bastante cobre nesse mapa. Aqui, eu deveria ter colocado aqui, na verdade, um poste de bombeiro, né? Mas aí, de qualquer maneira, ia precisar da escada. Então, vamos fazer o seguinte. A escada continua descendo. E eu troco aqui por um poste de bombeiro. Então, assim é mais fácil. E aqui, prioridade nove. Precisa que eles cheguem ali logo. Eu quero esse sistema de resfriamento inicie. Aí, depois, eu coloco o bloco aqui de volta. Jogo mais um pouco d'água aqui. Porque, a princípio, essa água vai ficar girando aqui dentro, né? Vai ficar resfriando esse sistema aqui. Eu acho que eu não tenho água. Onde tá caindo essa água aqui? Ah, ainda não fiz o cano, ó. Tá vendo? Este cano aqui, ele vem por aqui. Ele desce aqui. Vem por aqui. E pode cair aqui entre os dois. Cadê? E aí, fica uma ponte aqui. E uma ponte aqui. E aí, essa água vai ficar pingando entre os dois. Mas eu preciso de um pouco de água pra iniciar o sistema. Na verdade, acho que em vez de eu quebrar o bloco. Acho que eu primeiro vou jogar a água pra resfriar. Acho que eu primeiro vou jogar a água pra resfriar. Deixa eu só dar um gás aqui. Esses duplicantes estão de sacanagem. Essa base aqui, daqui pra frente, ela vai ser bem tranquilinha. Ela tá bem estabilizada. Tem muita comida. Tem muita comida disponível. Alguém vai vir trazer água já. Essa bateria tá configurada? Não. Então ela desliga a 95. E liga de novo a... 70%. Tá ligada já na automação? Não, também não. Tá vendo? Cabo de automação. Pode ser de ferro. Liga aqui. E liga aqui. Aí, isso que eu quero. Ah, o que aconteceu ali? Ah não, tem fósforo aqui dentro. Tem fosforito. Droga. Ah tá, mas ele já virou líquido de novo. Então tá tranquilo. Baixou a temperatura disso aqui? Aí, agora sim. Esse outro aqui também tem que... Como é que tá a temperatura aqui? Sinto e... Já dá pra funcionar já as turbinas. Só não funcionou ainda porque os canos não ficaram prontos. Eita. Ok, acho que... Oh. Vocês não conseguiram consertar isso aqui? Ok. Ok. Como é que tá aqui dentro a quantidade de vapor? Tá bom, já de água. Tá bom, já de água. Pode ligar de novo. E pode vir consertar. Vamos colocar a prioridade de 10 pra conserto disso aqui? Que eu quero começar... A meter bronca aqui na parte de... Quanto eu tenho de hidrogênio guardado? Hum, 9 quilos é pouco, hein? Acho que eu preciso de mais hidrogênio aqui. Preciso de mais fontes de água, na verdade, né? E preciso expandir isso aqui, ó. Acho que eu vou expandir isso aqui pra cá, ó. Será que é uma boa ideia? Eu acho que eu vou colocar mais duas refinaria. Dois desalinizador. Eu acho que eu vou fazer isso. Vamos ver. Hum... Uma bombinha de líquido aqui pra puxar. Aqui vai tá frio. Isso aqui. Entra aqui. E entra aqui. Fez uma balança. Por que que você fez uma bagunça? Ok, já começou a resfriar? Já começou a resfriar. Essa bomba aqui eu tenho que trocar por uma bomba de... Aço. E com isso... A gente resolve o problema do aquecimento da base. Ah, aqui já tá ligado na energia. Esse cabo aqui, ele tá com 480, mas vai construir essa parte aqui ainda. Aqui tá sem energia. Então vou mudar a energia pra... Essa bomba aqui. O que que é isso aqui? Terra? Terra? E com isso aqui a gente tem um resfriamento infinito aqui. Olha, a ideia... Pelo visto aqui, o que vai acontecer, eu acho, é que como isso aqui vai ficar produzindo vapor sem parar e as turbinas vão ficar condensando esse vapor e jogando aqui dentro de volta... É capaz que não fique vapor aqui dentro. É possível que não fique vapor aqui dentro. Quanto tem de fósforo aqui? 14 quilos. Vamos dar uma secada nele? É, sei não, viu? Acho que... Vai ficar legal aquilo ali, viu? É interessante, é. Mesmo ele saindo a 500 graus... Eu preciso só configurar ali o... A parte do... Das portas ali, né? Mas já já eu configuro, não tem problema não. Isso aí não tem pressa. Deixa eu só ver aqui... Pera aí, só um minutinho. Pessoal, cadê? Tô tentando achar os escritos aqui, os novos escritos, que vai entrar mais gente, né? Precisa de pelo menos 20. É uma das... Ah, agora vem semente de caniço, filha da mãe. Sete de pecuária não construtível. Eu vou precisar de mais gente na pecuária. Mas com certeza eu vou precisar de mais gente na pecuária. Deixa eu ver aqui... Olha, temos uma nova escrita. Mayara Muniz. Seja bem-vinda, Mayara. Eu poderia pegar essa bela aqui, né? Mas ela não tem os atributos que eu quero. Então a Mayara vai ser o Thales. Mayara Muniz. Seja bem-vinda. Obrigado por se inscrever no canal e acompanhar. E você vai entrar como agricultora e depois você vai pra pecuária. Beleza. Peraí que eu tenho um chapéuzinho pra distribuir aqui, né? O Glaze só que já pode ir pra pecuária. Acho que eu tenho quatro na pecuária agora. Acho que quatro é o suficiente pra essa base. Prioridades. Vamos ver. É isso mesmo. Os dois últimos que entraram vão ficar na pecuária. Perfeito. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Muitas entregas, né? Pra cá. Como eu tenho bastante metal... Eu acho que eu posso começar... A automatizar a tirada desses ovos daqui, né? Os duplicantes... Pra não ficar onerando os duplicantes. Deixa eu ver quanto eu tenho de metal refinado aqui pra fazer a parte da logística. Ah, tem bastante. O problema é que eu vou precisar de três desse, né? Como eu fiz largo, como eu fiz o tamanho máximo... Só logística tem? Teria os transportadores... Estruturas de fundo... Não tem logística. As opções eu poderia fazer e copiar pra todos. Mas, beleza. Vamos, pelo menos, começar. Carregador de transporte pra cada. Pode ser colado, né? Carregador de transporte. Eu preciso trazer um fio pra isso ou não? Esse fio aqui tá com quantos? Tudo ligado. Aí, o que que eu faço? O excedente de ovos eu jogo aqui, né? É, o excedente de ovos eu jogo aqui. Porque, o que que vai acontecer? Quando... Falar nisso, como é que tá aqui? Eita, baixou o hidrogênio, hein? Peraí que tá baixando o hidrogênio. Essa fumarola volta em quanto? 6 ciclos. Preciso de mais fontes de energia agora na base. Eu vou ter muito carvão nessa... Acho que eu já tenho muito carvão, pra falar a verdade. Quanto eu tenho de carvão? Eu tenho 295 toneladas de carvão, mano. É muito carvão. Eu acho que eu vou fazer... Estação de energia a carvão. Por que não? Minério de cobre, beleza. Ok, vamos fazer os trilhos. Acho que eu não tenho muito... Eu tenho que pegar, né, mano? Eu não tenho muito metal. Tem que... Eu achei aqui umas reservas. Cadê as reservas de metal que eu tinha achado? Aqui. Aqui. Beleza. Ok. Quando tiver tempo, vocês vão lá. E abre aqui também. E aqui também. Mas já chegou lá, já. O problema é que eles estão vindo sem traje aqui, né? Vamos fazer um... Uma saídinha pra traje? É que eu também não quero tirar esse chão aqui das mucuras, ó. É areia, mano. Aí não tem como não tirar. Não tem como não tirar. Tem oxigênio ali. Eles se viram. Ah, esses duplicantes estão muito folgados. Como é que tá aqui? Ó, 7 quilos. Tá baixando muito rápido. Está baixando muito rápido. Temperatura... 64. Mijaram no chão aqui. Opa, aqui não. Espera aí. Esse vapor está a 150 graus. Essas portas, elas deveriam estar todas abertas, né? Deixa eu só inverter aqui. Depois eu configuro a saída. Eu acho que é 227... 273... E 358. Acho que são essas as temperaturas. Mas depois eu vejo isso. Agora não tem pressa, não. A fumarola aqui vai demorar um pouquinho ainda pra ela voltar. 5 ciclos. Talvez ela não volte antes de terminar o episódio. Vamos dar uma espalhada melhor nesse petróleo aqui. Eu não sei se esse petróleo vai aumentar. Acho que não. Acho que ele não vai conseguir passar daqui, ó. Então vamos desconstruir esse bloco pra jogar um petróleo lá. Temos 5 quilos de vapor aqui por bloco. Se ficar 5 quilos de vapor aqui, o que acontece? Essa fumarola, ela não... Ela não consegue soltar. Nossa, de onde vem essa água poluída? Hum, destruiu o cano, mano. Meu Deus do céu, eu não acredito. Eu desconstruí o cano. O que tá acontecendo aqui? Eu achei que eu tinha desconstruído o bloco. Eu desconstruí o cano, mano. Olha o nível da inteligência do cidadão. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer um sistema... Pera aí, vamos dar um play aqui lento. Pera aí, vamos pensar. Temos quanto aqui de hidrogênio? O hidrogênio tá baixando, mano. Tô gastando muito mais do que eu tô produzindo de hidrogênio. Pra remediar isso, eu preciso de outras fontes de energia. Eu tô indo buscar metal pra isso? Tô indo buscar metal pra isso. Então o que eu vou fazer? Temperatura aqui chega a 69, 63. Não bate 75 aqui essa areia. Nossa, quanto caranguejo! Eu tô com uma ideia bacana de fazer um matadouro de criaturas com um pokecasco. Igual aconteceu sozinho lá na base do... Na megabase. Acho que vai ficar interessante. Tá, vamos lá. O que eu vou fazer? Essa parte de baixo. Vai ficar assim. Certo? Aí, beleza. Caiu o petróleo lá. Era isso que eu queria. Esse petróleo vai trocar a temperatura. Pode voltar a fazer o bloco lá de novo. Esse airlock aqui não tem como entrar nada aqui. Fiz até um vácuo aqui. Como é que tá a movimentação de água aqui? Ah, já tá 10 graus já, mano. Como é que tá a temperatura da base, então? É, esses canos aqui eu vou ter que ir trocando eles aos poucos, né? Conforme eu for trocando esses canos, eles vão resfriando. Mas se eu deixar dessa maneira aqui, resfria a base. Mesmo assim, resfria. Se eu deixar dessa forma. Tá, eu preciso pensar agora aqui nisso aqui, ó. Eu tenho que fazer o... Gerador ocioso. Por que esse não está funcionando? Hum, acho que é o cano, hein? Mas deveria grudar um cano no outro aqui. Mas eu acho que talvez seja o cano. O que eu vou precisar aqui dentro, então? Vamos lá, vamos pensar. Eu preciso aqui dentro de um sensor... De pressão. Aqui. Esse sensor de pressão, toda vez que ele ficar acima de 4 quilos, vai. Porque 5 quilos, a fumarola já não estaria funcionando. Toda vez que ele ficar acima... Peraí que eu tô fazendo de ferro. Cobre. Vou fazer o seguinte. Toda vez que ele ficar acima de 4 quilos... Eu vou fazer um sistema aqui, ó. É interessante você construir algo fazendo o que você pretende fazer. E aí depois você vai adequando. Por exemplo, eu quero que a válvula feche. Entendeu? Então essa válvula aqui... O que que acontece? Aquele sensor de pressão, ele vai controlar essa válvula aqui. Ponto. Entendeu? Agora daqui pra frente você desenvolve o que você quer desenvolver. Por exemplo, toda água que sair das turbinas... Toda água que sair das turbinas... Essa água aqui, tá vindo da onde? Isso é petróleo aqui. É petróleo que desce. Tá, então eu já tenho por onde tirar. Então vai fazer o seguinte. Toda vez que essa válvula aqui... Que esse sensor atingir acima de 4 quilos... Ele vai mandar um sinal verdadeiro pra essa válvula abrir. Essa válvula... Como é que vai funcionar isso aqui? Ela vai estar ligada aqui. E a saída dela... Vai ser aqui. Então esse cano aqui sai por enquanto... E esse outro... Por enquanto sai isso aqui. Isso aqui não posso fazer, né? Eu não posso passar por dentro... Um dentro do outro aqui. Vou ter que mudar isso aqui. Eu poderia colocar essa válvula aqui em cima. Acho que é mais inteligente. Essa válvula ficar aqui, ó. Essa válvula ficando aqui... O que que vai acontecer? Acelera aqui pra mim que eu preciso visualizar isso aqui melhor. E... Isso aqui não tá funcionando. Ele não tá com o cano bloqueado. Temperatura do vapor... O que que é? Tá lá. Falei que ia condensar o vapor? Falei? Lembrando que o vapor aqui sai a 500 graus, tá? Não esqueçam desse detalhe. Enquanto eles vão fazendo lá... Vamos já colocando aqui pra construir os trilhos. O trilho principal... Ele vai levar os ovos direto pra cá. Sem dó. Vamos sair daqui. Aqui é o ovo de criatura. Qualquer ovo de criatura. Copia. E cola as configurações. Então pronto. Esse primeiro aqui tá... Tá ok. Vamos dar um copy aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar, mano. Tudo. E aí depois a gente vê o que que... Ficou a mais aqui. O que que não ficou. Então... Aqui. 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 E aqui. Os trilhos transportadores... Eles vão ser interligados. Aqui. E aqui. Eles vão pegar mais cobre. Não tem problema. E tudo... Vem pra cá. E a energia. Mesma coisa. Só que eu preciso... Trocar esses cabos aqui, né, mano. Preciso puxar mais um... Mais um geradorzinho aqui. Ó. Caramba. Tá 5 quilos já, mano. Meu hidrogênio. Não deu conta. É por causa da quantidade de... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar um pouco de... De abraçar as mucura. Só um pouquinho. Só. Só pra... Eu consegui... Até eu conseguir controlar a minha energia. Porque se não vai acabar... Se acabar a energia... Vai dar muito ruim. Então eu vou desabilitar todas as incubadoras. Porque eu... Eu tô precisando resfriar a base. Então eu não posso ficar... Eu tenho que escolher. Cada escolha é uma renúncia. Ó. Vamos dar uma prioridade aqui, ó. Pra pegar esse... Esse... Esse material aqui. E tem mais aqui embaixo ainda pra pegar. Tem muito cobre, tá? No mapa... No mapa de... De... Esqueço o nome desse mapa. De oásis. Oásis tem muito cobre. Vem até aqui. Escava aqui. Escava aqui. Escava aqui. E aqui. Escava aqui também. Pronto. Depois a gente vai acertando os detalhes aqui. Essa... Essa parte aqui... Caramba. Eu não queria... Eu tenho que ir construindo na diagonal aqui pra... Pra poder manter esse local aqui, mano. Vai dar mó trabalho. Pra poder fazer isso aqui. Eu teria que fazer isso aqui, ó. Acho que nem assim eu consigo. Porque aí, de qualquer maneira, quando eu... Vai cair aqui, ó. Não tem jeito. É, não tem o que fazer. Eu tenho que manter assim. Por causa desse torrão aqui. Ou então eu só... Removo aqui, né? A parte que tem areia. E aí eles... Entram aqui, ó. Nessa parte. Tá, vamos lá. Eu vou mudar essa ponte aqui de lugar. Mudar ela pra cá. Porque aí eu vou ter... Vai entrar aqui. Esse aqui entra aqui. E esse cano não tem mais. E esse cano entra aqui também. Poderia fazer de um jeito melhor. Mas aqui eu preciso visualizar o que eu vou fazer. Aí a saída... Beleza. Quando ele for verdadeiro... Ah, tá. Entendi por que eu não posso pôr ali. Porque ele tem que passar direto. Porque eu não tô dando outra saída pra ele. Pra eu poder fazer isso... Eu tenho que tirar ele daqui, mano. Então o correto é ele tá aqui, ó. E mesmo que eu pôr aqui... Vai ser ruim de eu tirar o cano dali de cima. Pera aí. Deixa eu pensar isso aqui de uma maneira melhor. Deixa eu desfazer isso aqui. Tudo errado. Tudo errado. Mal feito. Vamos acelerar o jogo aqui de novo. A energia não vai acabar mais. Porque agora eu desabilitei lá as... Vai voltar a subir o hidrogênio aqui. Eu espero. Jogou mais um duplicante. Chega de petróleo lá embaixo. Tá bom. Deixa eu ver se tem. Se é um bom duplicante. Agricultura e construção. Vamos pegar essa semente do frio aqui. A ideia é manter só na carne, viu? A ideia é manter só na carne. Nossa, mas gastava muita energia esse monte. Já voltou a subir, ó. Cinco quilos de hidrogênio. Beleza. Então eu vou conseguir resfriar a base só na maciota ali. Deixa eu ver aqui. Certo. A água já tá a seis graus. Água poluída. Quinze. Pera aí. Eu tenho que fazer... Controlar isso aqui, né? Enquanto a água estiver acima de zero... É, pode ser acima de zero. Não tem problema, não. Tem que ter uma cuidado pra não congelar aqui, né? Ó, como já resfriou essa parte. Talvez algumas placas de condução térmica, mesmo que não seja de diamante, já ajuda a conduzir essa temperatura pro oxigênio. Eu poderia usar rocha sedimentar ou rocha máfica? Rocha máfica, né? Vou conduzir essa temperatura. Tá? Com isso eu vou conduzir a temperatura da água pra cima. Pro oxigênio, tudo. Rapidinho, ó, esse... Como tem muito oxigênio aqui, ele vai esquentar essa água aqui de volta, tá? Conforme eles forem construindo as placas de condução térmica. Isso aqui era pra ter desconstruído. Vamos lá. Ai, cara, tá chegando no final do episódio. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar pra fazer isso aqui no outro episódio. Eu não vou fazer fora da gravação, tá? Eu vou fazer isso aqui gravando pra vocês verem a ideia que eu tive aqui, beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.